Hello! Vamos começar, ó, começar os eventos da formatura, vim aqui na Fê me arrumar. Fiz a make, hoje eu quis um delineado, ó. Um cabelo assim com ondas. Então, hoje é a colação, meus pais estão vindo pra São Paulo já. Vou pra casa, vou me arrumar, colocar roupas, joias e tal, e mostro tudo pra vocês. Mas vamos começar. Gente, eu acordei querendo chorar já, vocês não estão entendendo. Pensando nos discursos, nas coisas, já tô... Então, vamos lá. Meus pais chegaram, vou colocar meu sapatinho, que foi uma briga pra achar. E vamos, porque vai pegar um lugar bom, né, pra vocês gritarem lá na frente, assim. Olha, tem a baixadora, né, prateada. É, menino, aqui, ó, muito belo o sapato. Vamos formar a caminheta. Estamos aqui na sala São Paulo, já vamos entrar, pegar o lugar e vai começar a cerimônia às oito. Então, vamos lá. Gente, que lugar maravilhoso! Tchau, 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 tchau. Com esse discurso, eu profiro o encerramento dessa nossa cerimônia. Em nome da reitoria da Universidade de Monomirio, eu declaro encerrada a sessão solene de colação de grau festiva dos formandos da sétima turma de medicina. Parabéns, doutor. Saímos todos famintos da colação, viemos comendo, como é que era, assim, meia-noite e meia. Todo mundo, todo mundo faminto aqui, ó. Segundo dia, tô quadrinho com meu papai e com a mamãe. E hoje é dia de culto e comer, eu tô aqui na igreja da Sé. Vou mostrar o look, vou mostrar a igreja também, peraí. Ui, que humildela na igreja! Ui, que humildela na igreja! Sobre um chavé, sobre um... E sobre quadras de naratomia. Saímos da missa e viemos todos numa pizzaria aqui. Só que a pizzaria acho que não esperava tantas pessoas. Daí tá meio cheio, tá todo mundo do meu grupo de internato aqui. Ui, que humildela na igreja!